Temos um clube do Bolinha presente aqui. O primeiro representante aqui é um cara que, à primeira vista, parece muito sério. Uma voz grossa, quase 2 meia de altura. Uma criatividade com ele, pra tu ver se ele é bagaceiro igual a gente. O grande ator Matheus Solano tá aqui! Solano! 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 Abre o solano! Pode levantar! Solano! 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 Você vê! É! 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 Maravilhosa! Deve ter muita mãe tentando tapar o olho da peça que você fez. Não teve? Ah, ô, não. Nem tanto, nem tanto. Bom, vamos lá. 2005, teatro tablado. É um teatro de improvisação aqui no Rio de Janeiro muito famoso. Teatro referência aqui no Rio de Janeiro. Muita gente boa. Formou muitos artistas. Exatamente. Inclusive a Malu Mader. A Malu Mader. Artistas e cabeleireiros. Não exatamente formou, mas formou, né? É um curso de teatro amador. E aí tem sempre uma peça no final do ano para as crianças, uma peça infantil, era o alfaiate do rei. Para quem não se lembra da história, o rei é enganado por dois alfaiates que dizem que vão fazer uma roupa que só os inteligentes podem ver, né? É claro que todo mundo quer dizer que é inteligente e ninguém fala que o rei estava pelado. Só que no final das contas, o rei está desfilando pela cidade e tal, todo orgulhoso. Peladão. Estava peladão numa biga. A biga, parênteses, a biga, para quem não conhece, é um veículo romano. É um veículo romano, portanto, ele é uma meia lua, assim, com três rodas, duas aqui e uma na frente. Que o cavalo puxa, lembra disso? Que o cavalo puxa, exatamente. Aí, essa cena era a cena final da peça, o rei aparecia completamente nu. Quem era o rei? O rei era eu, eu, na verdade. Olha! Vamos refazer! Vamos refazer! E aí? Remontagem amanhã. E aí, o rei era eu, na verdade... Posso fazer a biga. Na verdade, quem fazia o rei era o Leonardo Brício, eu era o estandim dele. Então, sempre que ele estava em novela ou fazendo outra coisa, eu fazia em um lugar. Estandim é o substituto. É o substituto quando o ator não pode fazer. E eu ensaiei desde o início, ensaiei junto, né? Não apareci na última hora, não. E aí, na cena final, então, tem o desfile. E todo mundo, nossa, que lindo, né? Todo mundo dizendo, não, você viu aqueles brocados, não? Aqueles bordados incríveis. E aí, uma criança, né? A voz das crianças e diz, o rei está nu. Essa é a história. Essa é a história. Aí, todo mundo, todo mundo para e fala, Ih, ele está nu, ele está pelado, ele está nu, ele está nu. O rei está nu, o rei está nu. Todo mundo olha e o rei volta para o palácio ridicularizado. Uma história super bacana, atual. Triste, triste. Ela achou triste. Ela achou triste. Uma história muito triste. Depende do rei. Excelente. Agora, tudo que tem gente pelada, ela dá opinião, hein? Ela tem coisa para falar aí. Mas vai lá, e você era o... Vai aparecer o pau de ferro ainda. Aí, você era o rei. Aí, eu era o rei. Na cena final, o que que acontecia? Era muito bonitinho, porque o rei está nu, o rei está nu, e eu virava de costas e, por alguns segundos, a plateia via o rei de costas nu. Via a minha bunda. Via a tua bunda. Via a tua bunda. A bundinha. Ou era do... Por isso que ele veio com essa bata. Ele vai levantar já. Não busca nada. Tá bom. Vai, vai. Não sei tirar isso. E aí... Aí, você estava na biga. Era um sucesso. Sempre que virava biga, todo mundo... Ninguém acreditava. As crianças tomavam susto. As crianças tomavam susto. Era uma grande brincadeira, né? Uma criança, quando vê uma bunda, ela pensa maldade? Não. Pensa, gente. Não pensa, né? Pois é. Aí, ok, tudo estava bem. Até que, um belo dia, vem a Cacá Murtê, diretora do espetáculo, e hoje é dona do tablado, e diz, olha, vem um sensor aí. Sensor? Existe isso? Ah, sabe? Classificação indicativa, para ver se pode ou não pode. Parece que é alguém. Uma senhora. Ah... Olha lá quem. Ah! Sabia que você ia chegar. Ela saiu do quiosque e foi do tablado. Duvido, duvido, essa senhora. Porque essa senhora viu uma andade na cena. Falou... Tem nudez em peça infantil. Não pode, não pode. Vai o sensor lá. Então, foi o sensor. Estranho, essa história. E aí? Parece uma coisa antiga, né? Foi o sensor. Foi o sensor. Foi o sensor e a gente muito preocupado. Nessa peça não estávamos só... Não estava só eu. Nessa peça tinha o elenco incrível de Gregório do Vivier, Marcelo Adnet, Dânio Campo, que hoje escreve aqui o humor e que é uma excelente atriz também, ah... E Fernando Caruso. Ah... E eu nesse dia. Muito bem. Ah... Na hora de virar a Dani pra... Né? Pra... Vamos mostrar meia bundinha então, né? Vamos dar uma tapada. O sensor estava na plateia, né? Só como eu disse... Duas rodas aqui e uma na frente. Se você bota muito peso na frente, o que que acontece? A briga cai, né? E... E lá fui eu, completamente nu, no teatro tablado, com 400 crianças e um sensor completamente nu. E uma bunda. Você caiu peladão? Caiu peladão. E saí, segundo Fernando Caruso, como uma lagartixa, assim. Mas eu acho que você salvou a peça, porque aí você... Ficou só a bunda. Sim, sim, exatamente. Me joguei de pé. Exatamente. Peraí. Eu não falei... Ih, gente, peraí. Caramba, pra onde é que eu tô? Você, você manteve a bunda. Não foi nada disso. É. Você foi fiel à bunda. Foi, foi. Não, pior que eu ainda guardava a cueca aqui embaixo, né? Então eu caí e eu ainda devo ter pegado a cueca pra sair. Um horror, um horror. Bom... E o sensor? Bom... O sensor adorou. Achou que aquilo fazia parte da peça. Aquela metáfora da bunda sendo jogada. Jogada. E o sensor gostou tanto que pediu pro Matheus fazer sozinho a peça pra ele. E hoje eles vivem juntos. É uma... Em Porto Seguro. Em Porto Seguro. Em Porto Seguro. Um beijo. Dá um beijo pra sedes. Um beijo. É. É. Mas é isso. O sensor não só adorou, como ainda criticou. A mulher que, responsável por o levar, falou, ó, só não fico mais chateado com ela, porque aí eu pude assistir o espetáculo que eu adorei. Então foi... Foi uma história muito, muito engraçada. Tchau.